Olá meninas e sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se estiver um bocadinho concluído, eu peço imensa desculpa, mas eu estou sem microfone neste momento. Tenho de comprar um ou inventar um, mas tal como viram pelo título de hoje, eu vou estar aqui a falar-vos de 5 tendências de moda que, à partida, toda a gente gosta ou pelo menos gosta de pelo menos de uma, que eu vou dizer aqui e eu não suporto estas 5, portanto, vêm gostar de ter as 5 tendências de moda não só de 2021, tipo de vários anos, mas que eu não gosto. E já sabes que antes de passarmos ao vídeo, é mesmo muito importante que subscrevesse aqui o canal em baixo, no botão vermelho, assine e ao clicares lá estás-me ajudar a crescer por aqui. Assim que subscrevesse, ativa o sininho de notificações, porque é a partir desse sininho, que assim recebes as notificações dos meus vídeos, quando eles saem e estranham aqui no canal. Deixa o teu like como apoio, que o teu gosto, obviamente, assim apoias as minhas pessoas e se gostares deste vídeo, deste tipo de conteúdos, que eu estou a tentar trazer conteúdos novos e vou trazer e eu quero também falar disto. Ou será que não? Este depois foi um vídeo onde vou estar a falar com vocês, a maculhar-me, uma aqui que fala, depois com vocês. Comenta no final deste vídeo quais são as tendências que tu também não suportas, ou se tens algum meio comigo, e também não te esqueças de me seguir pelo Instagram, o meu username é aqui que é Delgado, não seguís-me por lá, tenho um contato muito mais direto com vocês. E vocês podem participar nos vídeos mais interativos que eu penso sempre às vezes a provar. Claro, sinto sempre mais uma hora, vamos lá passar este vídeo. A primeira tendência, eu admito, já usei, e tipo, nem sei como é que tive cabeça, mas, como era de ganga, ainda usei. E não, malta, não é calças de ganga, porque as minhas calças de ganga estão aí a chear, as primeiras, e vamos ver se é com estas que eu vou passar a utilizar, mas não é calças de ganga, nem bolsões de ganga, é coletes. Tipo, eu tive um colete e eu não acho piada, tipo, eu acho que nem tenho fotos do tipo para mostrar-se, tenho fotos do Instagram muito antigas e muito vergonhosas, portanto, coletes para mim, tipo, não dá, tipo, eu não consigo vestir, nem consigo ver nas outras pessoas, eu não gosto de tudo, tipo, é mesmo a moda, isso já foi muito na moda, há uns anos atrás, agora acho que nem tanto, mas ainda vejo algumas pessoas ao lugar, mas para mim é um big no, porque eu adeio isso, tipo, colete comigo não está, mas, tipo, parece tipo aquelas pessoas que montam o cavalo, nada contra, as pessoas que montam o cavalo, fazem tipo equitação, mas eu para mim não gosto, tipo, é uma moda que eu não suporto de todo. A segunda tendência que eu vos trago que também não gosto, também não suporto, é algo que é parecido com uma que eu tenho, mas que é se eu gosto, que é tipo listras, eu gosto, que é tipo, há as riscas, eu tenho um macacão, curto, comprei, não achei no ano passado, estou a tentar pôr aqui fotos, que é as riscas, e eu adoro, tipo, vocês me estão a oferecer, eu tenho um bocada fetiche com isso, tipo, eu adoro isso, tipo, isso é tipo, sei lá, uma das minhas paixões da moda. A minha grande cena é aparecer um casamento com um fato, tipo, tipo, top, e depois, jaqueta, não é a mesma jaqueta que se diz que isso é em brasileiro, como é que se diz? Blazer com riscas, tipo, brancas e pretas, e as calças também brancas e pretas, tipo, isso é tipo, uma cena que eu quero é fazer, mas obviamente não vou fazer, porque no casamento não quero, acho que é mais tipo para festa, tipo, saída à noite com as amigas, ou mesmo reuniões com amigas, com colegas passados, sei lá, esse tipo de coisas, mas realmente a moda que eu, que eu não suporto, é parecido, mas não é, esta é muito menor, a que vou dizer é que é muito pior, que é roupa com padrão aos quadrados, tipo, aquela roupa tipo C3 mesmo, não dá, eu não suporto, eu não gosto, nunca usei, acho que nunca usei mesmo, é mesmo algo que, acho que nunca usei, nem mesmo em criança, se bem que estou a tentar lembrar, mas não, mas vi em outras pessoas, e vi tipo, nas fotos, tipo, mesmo de moda, nas páginas dos sites, e para mim é um big no, eu acho que isto é tipo, roupa de palhaça. Eu sei que não é roupa de palhaça, roupa de gente normal, mas para mim, é roupa de palhaça, eu não gosto desse padrão, é algo que realmente não me fascina nada, nunca gostei, e também acho que não vai ser agora, nem no futuro, que eu vou gostar, muito amostamente, porque eu sou muito fixa, Fabião, muito fixa nos seus objetivos, naquilo que gosto e naquilo que não gosta, portanto, acho mesmo que, se eu não gostei até agora, não vai ser depois, porque os meus gostos, a partir de agora, vão se manter, pelo menos eu acho que eles vão se manter, e então, não acho que eles realmente se vão alterar, e que eu vá passar a gostar, não me parece. A próxima tendência também é um padrão, que eu também não acho piada, não gosto, e tem muito a ver com os animais, que é o padrão de leopardo. Para além de que os leopards são torturados, estão a ver, e são feitos mesmo com a pele verdadeira deles, e para mim é urgente. Não consigo vestir roupa com a pele de animal, nunca consegui, mas antes era tipo, quero lá saber, agora tipo, mesmo por causa dos animais, não consigo, aliás, eu tenho que utilizar as roupas, pronto, há sempre desperdício, mas quer dizer, eu tento sempre apoiar o bem, apesar de ser uma má pessoa, tento apoiar o bem. O padrão de leopardo, eu nunca achei piada, não sei qual é que é a piada, a Uda Beauty, tipo, agora dançou umas paletas e fez o eyeliner, tipo, a leopardo, também não achei piada, mas nunca achei piada esse tipo de padrão, para mim era um big no, eu sei que se calhar ficaria-me tipo, boia bem, porque eu sou tipo, I'm black, you know, so, I can have everything, because I have melanin, mas não dá, tipo, há coisas tipo, imagina, amarelo fica-me tipo, boia bem, mas eu odeio amarelo, eu recuso-me a vestir amarelo, há tipo, boia coisas que me ficam boia bem por causa do meu tom de pele, mas que eu me recuso, porque não gosto, nunca gostei, e não iria ser passar agora, e não iria passar agora a gostar. A próxima tendência é que uma coisa que eu tenho aqui em casa, que recebi, aliás, acho que até uma delas está ali, mas vocês não devem conseguir ver, que é tipo, tops, mas com as bandanas, com os lenços, estão a ver tipo essa cena, eu não me acho piada, tipo, essa cena, tipo, eu não vou usar o lenço, que está ali atrás, que é para o cabelo, e vou tipo, por aqui, tipo, para tapar, não, tipo, isso é boia à selva, eu que sou o leão e rainha da selva, não aprovo, não concordo, não, não suporto, tipo, eu às vezes vejo na rua, tipo, eu olho, mas fico a pensar comigo, what the fuck, como é que ela conseguiu sair de casa assim, tipo, o que é que está a passar, tanto em que mundo? Não, não gosto, e se calhar há muita gente que gosta, e se calhar vai estar contrair à minha opinião, desculpem, mas para mim, eu não gosto, nem gosto de ver, é que nem sequer é só comigo, eu também não gosto de ver, acho que não fica bem, muito honestamente. A última tendência é uma coisa que eu nunca usei, eu acho que nunca usei, eu acho que não, mas eu nunca, eu não posso dizer nunca, porque eu acho que isto eu vou usar bastante, se calhar daqui há uns mesinhos, ou se calhar no próximo ano, em 2022, nesta altura, na primavera, mas eu não gosto, tipo, não é que eu não gosto, é tipo, não gostar, mas até é aceitável, tipo, eu até usava, que são os calções de biker, que são aqueles calções de ciclista, eu, apesar de não desachar muita piada, ainda são decentes, ainda se calhar usaria, ou mesmo depois, tipo, se um dia formei, se formei, não é, eu não vou usar estes tipos de calções que eu uso, não é, vou usar calções mais compridos, tipo, os bikers servem perfeitamente para a ocasião, portanto, é uma tendência que eu não gosto, mas que se calhar está lá quase no aceitável, quer dizer, está no aceitável, mas se calhar no aceitável de vestir, está quase lá, pouco a pouco vamos chegando lá, e pronto, este foi o vídeo de hoje, foram estas as 5 tendências de moda que eu não gosto, que eu frustrou-se, não gosto, mas esta última está quase lá, as outras esqueçam, não, os calções de biker são a única tendência que eu, se calhar, ainda vou usar, nem que seja um futuro próximo, mas, atualmente, as outras, não, não gosto, não uso e receito, e não consigo ver as outras pessoas a usar, portanto, espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo, já sabem, deixem aqui o vosso comentário a dizer, qual é a vossa opinião sobre estas tendências, ou outras tendências que também não gostem, eu quero mesmo muito saber, subscrevam-me aqui ao canal em baixo, para pertencerem à família, e poderem estar a parte de tudo, assim que se inscreverem, ativem o sininho das notificações, não quero mais estar aqui a referir sempre a este espaço que vocês fazerem, ou ativem o sininho que faz receber as notificações, ok, deixa o like, o teu gosto, para o YouTube ir conhecendo os meus vídeos e ir passando a outras pessoas, e claro, segue-me ainda pelo Instagram, o meu username é aquiquilalgado, e ao seguire-me por lá, tenho contato muito mais direto com vocês, e vocês podem participar nos vídeos mais interativos, espero que tenham gostado mais uma vez, um beijinho e vejo no próximo vídeo, tchau!